Vamos fazer uma pigmentação aqui no meu aluno, que cortou o meu cabelo agora há pouco, viu gente? Vamos fazer uma pigmentação nele aqui. Eu espero que você aprenda, porque é um trabalho muito bonito, muito importante e interessante para você acrescentar aí no seu salão e na sua banca-maria, tá bom? Simples de fazer, você pode usar qualquer tinta que você já está acostumado. É o que você vai conseguir fazer com essa pigmentação. Apenas demarcar o perfil do pote, entendeu? Depois limpar com a navalha é só isso. Vou te mostrar agora como é que fez. Pessoas que têm a pele muito sensível, que nem o Victor, você tem que passar ela muito devagar, entendeu? Porque ele já tem alguns caroszinhos, algumas irritações e você tem que ter muito cuidado com isso. Senão você não vai terminar arrancando a perna dele, né? Então tem que ter muito cuidado, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, entendeu? Então, aí você aplicou, aqui você vem com a lâmina e dá uma limpada, onde ficou um pouquinho borrado para não manchar, ok? Não deixe esperar, não espere porque mancha muito rápido. Principalmente em quem tem a pele muito clara, tá bom? Não deixe esperar, não deixe esperar. Pessoal, muita atenção nas luvas. Porque às vezes a gente suja a luva quando você leva a mão da testa do cliente, aí já fica logo aquela marca. Se você observar imediatamente, já limpa, tá? Se não observar, depois você vai comer fogo para poder limpar. Então, atenção nisso aí, tá? Vamos continuar aqui na testa. Aqui na testa, nós vamos passar um pouco além do nosso lixo, para que a gente venha com a nossa lâmina ao contrário, para poder limpar e deixar um acabamento bem certo e correto. Então vamos fazer isso. Vamos passar um pouco além do nosso perfil e depois a gente só vem limpar com a nossa lâmina. Temos que fazer isso já imediatamente. Por quê? O motivo é que a pele dele é muito clara. E essa tinta vai pegar rapidamente. E aí meninos, me ajuda aí, o que vocês estão achando? Beleza. Tá bom? Tá bom. Bom. Aqui, como você pode perceber, o resultado é esse, entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma lavadinha, vai ficar bem marcadinho, vai ficar bem top mesmo. Essa foi a nossa dica de hoje. Então, vai fazer uma pigmentação. Quanto custa uma pigmentação dessa? Ah, eu acho que aqui em São Paulo, todo de R$35, R$40, com um corte, beleza? Aí na sua cidade, eu não sei, mas você pode cobrar. É um serviço que a molecada adora. Pode fazer que realmente vale a pena, tá bom? É mais um serviço para a sua barbearia ou para o seu salão de beleza, ok? Então, terminamos de fazer aqui a pigmentação do cabeleireiro Victor, do barbeiro Victor, né? É Victor do corte? Como é que é? Tá você lá agora no Facebook. Então do corte. Então do corte aí. Então do corte, viu? Então, é isso aí. Na realidade, a pigmentação serve para isso, entendeu? Para que a gente possa deixar bem marcado, entendeu? O cabelo dele, e que fique perfeito, entendeu? É isso aí. Valeu galera, essa foi a dica de pigmentação do Tony Lima, entendeu? Obrigado, fica loucoinha. E aí E aí E aí Tchau, tchau.